O Figueirense apresentou três reforços nesta segunda-feira. Um deles é conhecido na torcida. O outro chegou com opinião forte sobre o alvinegro. A repórter Carolina Coraza traz as informações. Figueirense apresentou três novos reforços. O goleiro Neto Volpi, o volante Betinho e o meio atacante Gustavo Ferrares. Volpi é um nome conhecido do torcedor alvinegro. E ele quer fazer história igual o Thiago. Seguir a linhagem da família. Espero deixar uma boa imagem aqui, como o meu primo deixou. Deixar com o sobrenome Volpi e sempre fique bem servido de goleiro. O volante Betinho é jovem e um pouco tímido. Mas pelo que prometeu, a postura em campo será diferente da que teve diante das câmeras. Muita vontade e determinação, então pode esperar muito isso de mim. O meio a Gustavo Ferrares já chegou com a opinião firme e forte sobre o campeonato catarinense. Para mim o Figueirense é o maior. Acho que não tem nenhum perto do Figueirense. E a gente vai com tudo aí no Catarinense para fazer o melhor possível. O Figueirense estreia no campeonato catarinense no dia 17 de janeiro contra o Criciúma no estádio Orlando Scarpelli. Aí vai com o Criciúma no campeonato catarinense. E aí vai com o fubeiro do Figueirense.